Picar os carros, é verdade que é difícil, mas quando você conseguir só a primeira maneira de o fazer, você vai ver que depois é muito fácil. O que vai ter preciso é ter o centro de operações, o caminhão, comprar um sultano que você vai equipar ao máximo, e preencher as suas outras garagens só de carros mais baratos, o Helio. Depois, você entra no seu centro, entra no carro. O que vai ter que fazer agora é que o motor está aceso, você abre o celular, e agora o que você vai ter que fazer é cargar cruz, e é rapidinho, sabe só o que é que eu abro isto. E para funcionar, este glitch, você tem que ter os dois carros que já aparecem lá dentro. Se eu só tiver um, quer dizer que falhou, é preciso começar a ter os dois. É só isto que é mais difícil. Está quase, a porta já se abriu, está quase. Quando é assim, quando a porta se abriu, você sai e entra outra vez. Às vezes, o segundo carro pode aparecer logo. Vamos ao proceder, vamos. Deixa eu ver, a manifestação. Cabo celular, na internet. Cruz L2. Rapidinho. Cruz L2. O R. Até conseguir. Não, só tem um. Vamos tentar outra vez. É só preciso encontrar o botaninho. O você olha muito pressa, o é muito devagar. Só um toquinho, o bicho. Continuamos a repetir. Simular, internet. Cruz L2. Só um toque. O bicho é muito. Às vezes, pode ser que é por causa do canal que está bugado. O que fazemos? Vamos um pouco, o canal está para lá. O bicho é muito. O bicho é muito bom, o bicho é muito bom. Entramos no carro. Contacto. Celular, internet. Cruz L2. Porque eu sei, como eu já o fiz, que quando você conseguiu, depois lhe mostrei, mas eu vou estudar, até que você nunca mais vai ter de fazer esta manipulação, nunca. Cruzeu dois. Cruzeu dois. Cruzeu dois. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto